Luana, Feliz Dia da Mulher. Parabéns. E pra você, Larissa, Feliz Dia da Mulher. Uma rosa. Ai, que gesto lindo. Obrigada. Nada. Essa é coisa da empresa. A gente tá dando uma pra cada moça aí. Sim, sim. Porque a rosa tem todo esse simbolismo, né? Bela e frágil ao mesmo tempo. Bela e frágil ao mesmo tempo. Nossa. Nossa, fiquei toda arrepiada aqui. Eu já sei, já sei porque você deu a rosa. Porque a nossa maior arma é a sedução? Não necessariamente. Vocês sempre acertam. Eu pensei que não pudesse superar o serenata de amor do ano passado. Porque, afinal, toda mulher gosta de doces e ama a palavra amor. Eu... Eu tô... Eu nem sei, assim... Eu nem tô de TPM, patatão emotivo. Então, calma. É porque eu pensei assim... É o meu dia. É. O único que eu tenho. Eu quero um presentão. No dia das crianças. Eu dei um presente pro meu sobrinho de 300 reais. No dia dos pais. Eu dei um Airpods pro meu pai. Aí, agora, você me vem com isso. Essa bomba de humildade é... Realmente tudo que me bastava. É só uma lembrancinha. Não. Não é uma lembrancinha. Porque o dia 8 de março é dia útil. Poderia ser um feriado, como tantos outros. É, também é. Mas a lição que fica é que as homenagens prestadas no Dia da Mulher, dentro do ambiente de trabalho, são as mais importantes de serem vividas. Ganhou também? Larissa, desculpa, mas... Precisa também... Precisa. Precisa. Precisa sim. Eu tô... Sei lá, me deu um orgulho de ser mulher. Eu acordei hoje querendo aumento. Não sei, é a mesma coisa que você ganha, já que a gente tem a mesma função? Mas já passou, porque... Depois disso aqui, eu tô completa por dentro. Desculpa. Acho que não precisa... Não, não. Não precisa pedir desculpa. Se você não me obrigasse todo dia a vir pra esse escritório de salto, eu juro que eu tava sapateando de felicidade por aí. Se bem que... Eu tenho uma rosa. Eu tenho uma também. E eu também tenho uma rosa. E agora estamos todas bem. Como o dia da mulher, uma flor que nos traz fé. Filhinhas, vamos parar então com a histeria. Acabou o recreio. Cinco horas de relatório na minha mesa, tá? Vambora. Sueli, limpa aqui. Eu não quero e nem preciso de remuneração igual. Eu já tenho uma rosa. Comprada no sinal. E nem precisa de direito. Quando se tem um proibente. A gente trabalha com vontade. Nem faz questão de licença maternidade.